Olá, tudo bem? Como passaram a semana? Pois bem, vamos começar a nossa terceira aula de circo e teatro? Primeiro uma recapitulação do que a gente viu antes? Tá bom, então vamos à nossa aula, que é para ajudar a você ficar em casa enquanto aguardamos o fim dessa quarentena e da pandemia. Bom, vamos à pré-história, então. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade. O homem expressava sentimentos, contava histórias e louvava seus deuses. O teatro, há muito tempo, era sagrado, ou seja, as pessoas acreditavam que por meio desses rituais era possível invocar deuses e forças da natureza para fazer chover, por exemplo, tornar a terra mais fértil e as caças mais fáceis. Ou até deixar os desastres naturais bem longe de sua comunidade. Então, eles cantavam, dançavam e faziam encenações de histórias dos deuses. Cantavam, eles dançavam e faziam encenações de histórias de deuses. Assim, deveriam ficar felizes, né? Os deuses com homenagem e assim poder ajudar os humanos. Depois a gente viu que na Grécia também, né? A Grécia foi uma grande colaboradora para o teatro, porque ali nasce a figura do ator, na presença de Tespes. E eles também inventam a tragédia e a comédia que a gente falou na última aula. Pois bem, agora vamos continuar isso daí? As tragédias eram ligadas a tempos sérios da sociedade. Eram contadas histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói. A comédia grega, as histórias eram para fazer o povo rir. Eram formas engraçadas de vir à vida e eram chamadas sátiras. Influenciaram muito o teatro que veio depois e suas peças são encenadas até hoje. Bem, mas vamos lá. Quando a gente estava tendo a aula presencial, onde eu podia ir até o São Camilo para visitá-los e para trabalhar com vocês, a gente estava brincando de imitar e montar cenas. Topam continuar? Vamos? Pois bem. Seguinte, vamos pensar num personagem e escrever a respeito dele. Tipo uma redação mesmo. Vamos contar uma história que envolve essa personagem. Entenderam? Tentem colocar ele como a figura do protagonista. Você não sabe o que é protagonista? Bom, o protagonista é o seguinte. É a pessoa que mais aparece na história. Seria o primeiro personagem. Onde a história circula toda em volta dele. Então, eu quero que vocês escrevam uma redação, uma historinha, pensando num personagem, tudo que acontece em volta dele. Pode jogar aqui nos comentários depois para a gente ler e conversar junto. Eu acho que é um trabalho imenso de criatividade a gente poder criar uma história onde a gente põe a pessoa agindo, pessoas agindo com ela. Então, vamos tentar isso daí? Pois bem. Agora sim. A nossa parte segunda. A segunda parte. Parte 2. O circo. Pensem numa história que dá para ser encenada, que dá para ser interpretada. Se vejam fazendo esse personagem que vocês criaram. Tá bom? Pois bem. Nossas três bolinhas. Então, a gente viu também que é legal a gente treinar uma subindo do lado da outra e passar para a outra mão. Bom, vendo isso, vamos tentar um truque. Depois que vocês fizerem isso, essa mão segura a bolinha e acompanha a outra. Bom, então, agora é treinar várias possibilidades, como aquela de uma mão fazendo as duas bolinhas. Como vocês podem usar isso? Tá jogando, tá jogando. Parou essas duas, isola e sobe com a outra. Tá bom? Então, vamos brincar de bolinha. Só ir treinando os truques, sempre deixando bem certo que não é ir para ir para frente e não é para ir para trás. E se manter essa linha, que é uma mão jogando para a outra. Ok? Vamos mandar vídeo para ver como a gente está progredindo? Se a gente está conseguindo fazer as três, pelo menos, vamos mandar vídeo, então, galera? Tô aguardando, hein? Dando prosseguimento, eu vou mostrar para vocês um aparelho que é muito simples de ter em casa e também é um tipo de malabares, que é o lenço, tá? Esse lenço aqui se chama, esse material se chama tule. Então, é muito fácil, muito barato de encontrar. Vocês vão fazer o seguinte, cortar um quadrado com ele que vai em torno de 60 centímetros por lado, tá bom? Esse daqui tá com um pouquinho maior, tá? E a gente vai fazer três desses. Então, um, dois e três. Então, com esses três malabares, a gente vai pôr dois de lado e vai começar a soltar e pegar ele. Vocês notam que ele cai bem devagar, tá? É soltar e pegar, a mesma coisa. Só que esse é um pouco diferente que o braço vai buscar ele, tá? Mesma coisa. Com o outro, mesma coisa. Solta um, solta o outro. Pega, pega. Solta, solta, 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 pega, pega. Solta, pega, solta, pega. E aí é só brincar. Tá bom? Ah, professor! Mas eu não tenho esse tule. Vamos dar um jeito nisso? Pra gente pegar o treino disso, dá pra se fazer com um material muito baratinho, que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. Qual seria esse material? Um malabares? Hum, como fazer um malabares sem o material de malabares? Já te mostro. Aqui está o material que vocês vão usar. Saquinhos. Esse saquinho é muito encontrado quando você vai pegar verduras, frutas. É um saquinho mais leve. Você notando que você solta ele, ele cai bem devagar. Também dá pra fazer com outros saquinhos? Sim, dá. Dá pra fazer com os ditos saquinhos de mercado. Também, ó. Nota que ele sobe devagar. E cai devagar. Então, professor, eu não tenho malabares. Tudo bem. Vamos treinar com o saquinho. Tá bom? E como seria? Pois bem. Temos três saquinhos. A gente vai soltar e pegar. 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 Notem que quanto mais ele abre no ar, mais ele voa. Sempre assim, é muito mais simples fazer malabares. Assim, você consegue brincar de malabares até sem objetos de malabares. Portanto, pegue as suas sacolinhas, pegue as bolinhas que você já fez e mãos à obra. Não se esqueçam de mandar os vídeos para cá, para a gente ver a evolução do treino e poder sugerir novas técnicas de treino. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula super rápida e aguardo vocês para semana que vem. Mandem uma notícia, digam como vocês estão, quero muito saber como vocês estão enfrentando essa quarentena. Importo muito com vocês e estou morrendo de saudades. Logo, logo estaremos juntos novamente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto